Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o campeonato paulista, meu parceiro, é, campeonato paulista que está na sua fase semifinal, é os principais campeonatos aqui do Sudeste, estão na sua fase semifinal, tanto o mineiro está na segunda partida da fase semifinal, o carioca na segunda partida da fase semifinal e o campeonato paulista, só que o campeonato paulista é diferentemente de mineiro e cariocas, que são dois jogos, o campeonato paulista semifinal é apenas um jogo, teremos apenas um jogo para definir quem são os finalistas. E os jogos do campeonato paulista é domingo e segunda-feira. Bom, desculpa, não sei porque que é domingo e segunda-feira, tá? É, será que botaram um jogo na segunda-feira porque não tem nenhum time de torcida grande? Imaginavam que teriam torcidas grandes nessas semifinais e não é isso que aconteceu no campeonato paulista. Os gigantes do campeonato paulista ficaram pelo caminho, com exceção do Palmeiras. Então, talvez seja por isso, é a minha opinião. Pode ter uma outra razão aí, outros jogos, alguma coisa assim. Mas, a semifinal é domingo, dia 19, às 4 horas da tarde, ou às 4 horas da tarde de domingo, teremos muitos jogos decisivos de semifinal, muitos, muitos campeonatos. Teremos Palmeiras e Ituano, Palmeiras e Ituano, mano de campo do Palmeiras. E na segunda-feira, dia 20, às 9 horas da noite, Água Santa e Bragantino. Acho eu também, agora lembrando, pode ser que a emissora que está transmitindo o campeonato paulista possa ter exigido o jogo na segunda-feira. Pode ser isso. Pode ser isso. Então, teremos na segunda-feira, Água Santa, que eliminou o São Paulo, contra o Bragantino, que foi eliminado na Copa do Brasil agora. E no domingo, o Palmeiras, tranquilaço. Eu acho que o Palmeiras, se eu não estiver enganado, o Palmeiras acho que é o único time aqui no Brasil que ainda não enfrentou uma crise. Atlético Mineiro acho que também não. Mas o Palmeiras está nadando, não, nada dele de boa. Porque o Isoas, todo mundo já passou por algum time de crise. Em São Paulo, por exemplo, todo mundo já passou por uma crise, menos o Palmeiras. Não estou goorando o Palmeiras, não. É só para lembrar que é um fato. Então, é sobre essas semifinales que a gente vai falar nesse momento. Então, peço a você, meu amigo torcedor de São Paulo, meu amigo torcedor brasileiro e meu amigo torcedor intergaláctico, os ETs. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Exemplo Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Beleza? Então vamos lá, cara. Domingo. Palmeiras e Ituano. Favorito. Ou Palmeiras. Palmeiras. O Ituano. É. Se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Vou lembrar aqui, esse que jogou contra o Ceará. É. Jogou contra o Ceará, empatou e ganhou nos pênaltis. Mas está na terceira fase. O Ituano, que fez um campeonato paulista bem interessante. Não fez uma pontuação muito grande, se você levar em consideração os outros times. Vamos lá. O Palmeiras fez 28 pontos. O São Bernardo fez 26. O Corinthians, 22. O São Paulo, 23. O Água Santa, 23. O que fez menos pontos. O Bragantino, 20. E o Botafogo, de São Paulo, 14. Esqueci aqui o grupo A. O que fez menos pontos, de todos esses classificados, foi justamente o Ituano. Que vai jogar contra, justamente, o time que fez mais pontos, que é o Palmeiras. Então, dos quatro semifinalistas, temos um encontro do que fez mais pontos, o Palmeiras, contra o que fez menos pontos, que foi o Ituano. Bom. Jogo único, mano de campo do Palmeiras. Para mim, da Palmeiras. Palmeiras é favorito. Palmeiras tem mais time, tem mais elenco, tem mais banco. Joga em casa. Vai ser um jogo fácil? Não. O Ituano vai jogar por uma bola? Vai. Mas, eu acredito que dará Palmeiras na final do Campeonato Paulista. E o outro jogo é entre Água Santa e Bragantino. Água Santa, que fez uma grande campanha. Ficou na segunda colocação, com o mesmo número de pontos do São Paulo, 23. Fez mais pontos que o Corinthians, que ficou na primeira colocação do Grupo C. Fez mais pontos que o Bragantino. Fez mais pontos que o Bragantino. Que ficou na primeira colocação do Grupo A, com 20 pontos. Então, por este motivo, o Água Santa está jogando em casa. É mano de campo do Água Santa. O Bragantino, que tem aí toda uma filosofia. Que foi eliminado agora da Copa do Brasil, essa semana. Perdeu, acho que foi para o Ipiranga, se não estiver enganado. Não acho que foi. Foi para o Ipiranga? Não acho que foi. Acho que deve ter voltado os olhares para o Campeonato Paulista só. Deve ter sido isso, não sei. Jogo complicado, cara. Jogo bem complicado. Bem para ele. Água Santa e Bragantino. Não tem um desnível que tem entre Palmeiras e Tuano. É um jogo bem complicado, que eu vou ser bem sério. Difícil você dar palpite nesse jogo Água Santa e Bragantino. Muito difícil. Mas eu não vou ficar em cima do muro. Para mim, teremos uma final. Palmeiras e Água Santa. Para mim, o Água Santa passa pelo Bragantino e chega à final. Até pela pontuação que o Água Santa fez, ele merece. Então, para mim, Palmeiras vence o Ituano e o Água Santa chega à final contra o Palmeiras. Será que eu vou acertar? Será que eu vou acertar? Não sei. O que eu espero é que tenha um bom jogo, jogos animados, só bola e que a arbitragem não atrapalhe, não queira aparecer. E que não tenhamos, né? Que a gente sabe que tem. A gente sabe que tem. Já tem aí mais um caso da Série B do ano passado. Da Série B do ano passado. Negócio de jogos, comprando jogadores para fazer pênaltis. Já teve. Com esse monte de casas de apostas que tem por aí, a gente corre o risco, mais do que nunca, de haver sacanagem dentro do futebol, mais do que já tem. Mais do que a gente espera que isso não aconteça. Então, o que vença realmente melhor? Na minha opinião, Palmeiras e Ituano da Palmeiras. Água Santa e Bragantino, para mim, vai dar água santa. Está aí a minha análise, os meus comentários. Então, peço a você, meu amigo, que torça pelo seu time e torça em paz e que ganhe realmente melhor. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui! Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui! Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto.